Música Atletas e colaboradores que participaram da competição nacional das Olimpíadas que aconteceram em São Paulo em 2021, da seletiva dos Jogos Escolares Mundiais realizada aqui mesmo em Macapá em 2022, e dos Jogos Escolares Brasileiros que aconteceram no Rio de Janeiro também no ano passado, foram homenageados pela Assembleia Legislativa pelo desempenho e dedicação durante a realização dos eventos esportivos. A atleta Laiane Gabriele Tolosa tem 14 anos. Ela participou dos Jogos Escolares na modalidade Luta Olímpica e veio com duas medalhas, uma de ouro e outra de bronze na bagagem. A atleta falou sobre a satisfação de ser homenageada pelo Parlamento Estadual. É muito bom a gente estar aqui, sendo homenageado, poder viajar pelos Jebes, é muito bom porque a gente pode conhecer pessoas novas, culturas novas, lugares novos, e aí a gente já vai, é um bom incentivo para a gente estar indo para lá, a gente já vai se preparando para um pan americano. O professor João Santos não esconde o orgulho de fazer parte desse projeto, e lembrou do tempo em que ainda era um atleta. É muito importante essa homenagem, não só a homenagem, mas esse apoio que a gente vem recebendo hoje. Como eu falei na mesa, eu enquanto atleta nunca recebi nem a medalha da competição. E aí, durante esse período que eu vivi como atleta, já tenho mais de 20 anos participando do esporte, então durante esse período eu consegui ver essa evolução que hoje está totalmente diferente. Hoje os atletas e estudantes viajam sem preocupação nenhuma, eles só têm a preocupação de treinar para chegar bem na competição. O secretário de Estado do Desporto e Lazer, Rudinei Cunha, destacou a importância do reconhecimento a essa equipe, e não esqueceu de enfatizar os bons resultados de parcerias com o Legislativo Estadual. Eu queria agradecer à Assembleia Legislativa por essa parceria que está tendo junto conosco, com a Secretaria de Esporte, e ter reconhecimento desses atletas com a moção de aplausos. Então a gente tem investido muito no esporte, buscando levar o maior número de atletas para as competições nacionais, e estamos fazendo parceria juntamente com a SEED, trazendo a SEED para a Secretaria de Educação, porque ela tem o papel principal dos atletas, trazer os atletas para dentro da Secretaria, e a gente fomentar todas as modalidades. E agora, em 2023, que a gente vai ter os jogos, os Jebes, em Aracaju, vamos levar o maior número de atletas. Queremos implantar também, eu creio que vou falar com a presidente Aline Serrão, para a gente fazer uma parceria juntamente com a LAP também, fazer com que a LAP venha também ter essa parceria junto com o esporte dentro do nosso Estado. 28 pessoas, entre comissão técnica, professores, atletas e colaboradores, receberam as moções de aplauso. A entrega da honraria foi de autoria do deputado Pastor Oliveira. Além de se tratar de uma prática desportiva, o esporte também é saúde, o esporte é vida, o esporte ressocializa, o esporte engrandece a pessoa, o esporte une a família, e a gente, enquanto deputado, nós temos trabalhado muito nesse sentido, de que possamos, através do mandato, fazer com que o Estado possa fomentar mais ainda o esporte, a prática desportiva dentro do Estado do Amapá, principalmente no que se refere às crianças, aos jovens, aos adolescentes. Sabemos que o Estado do Amapá, ele é um enceleiro, é um enceleiro referente ao esporte, onde muitos jovens se destacam no atletismo, se destacam nas lutas de taekwondo, de wester, de jiu-jitsu, de judô. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho